A CIDADE NO BRASIL ewel Doobla 驚妳這樣高一幅妳殲固 妳還要如何 妳這樣是在賠牠 她的嘴啦 妳說她的嘴啦 讓我給他機會 我不要給她機會 妳被這一次碰他第一眼 妳都說她的嘴 妳要讓她的機會 我求你 我已經發生了 她說她一定會嘴 要不然妳雖然吵他 Eu vou ter uma機會 Eu vou ter uma機會, eu vou ter você Eu vou ter uma機會 Arriba Não. Não! Eu vou me mostrar Eu vou ter uma vida Eu vou ter algo Eu vou ter! Eu vou ter uma vida Eu vou ter algo Eu vou ter um abraço Se inscreva no canal. Há de você que eu devo ser você Olha você se sente Ou se você quer se tornar a melhor A mídia é uma sonora A mídia é uma sonora Ou a mídia é uma sonora A mídia é uma sonora Eu vou para a mídia é uma sonora Cê é uma... Cê é uma... Cê é uma... Aboquei, aboquei 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 Leopard Aboquei Aboquei Loans Joana In Skills Isso Muito Cara Um Tentou! Tentou! Você é o meu filho? Você é o meu filho? Tentou! Você é o meu filho? Eu não! Soninho esposo... Arocar. Tentou! Tentou! É um cavaleiro tente! Eu não vou passar para ele! Eu não vou passar para ele! Eu não vou passar para ele! Eu não vou passar para o meu filho! Tentou! Tchau!